Pô, foi massa a experiência de fazer o Calde Cana hoje, assim. É diferente, assim, da rotina do estúdio, onde geralmente a galera para. É mais chegar na pegada do ao vivo mesmo, assim. Chegar, sentar na batera, tirar o som rapidão e ao vivão mandar três músicos, assim. É massa, achei massa, assim. Tem corrida. A minha visão, assim, da cena atual é que quase como sempre, assim, a gente tem produzido muita coisa boa, muita coisa boa, tem muita banda boa que eu vejo aqui no estúdio, entrar, assim, fazer muita coisa boa. Ainda você não consegue espaço para tocar, então você não consegue escoar o seu trabalho, de certa forma, né? Acho que tal cara vem mais difícil para as bandas tocarem dentro dos eventos, assim. Existe muito um tratamento dentro de todos os produtores locais, desde os produtores independentes até festivais do Estado promovidos, que sempre tem uma cultura da banda local, assim, saca? Enquanto a gente tocar aqui como banda local, véi, vai ser muito difícil, saca? Não acho que Ivete Sangalo toque em Salvador como banda local, saca? Como é que aqui a gente tem muito isso da banda daqui e aí não sei, véi, não sei. Acho que a gente tem um pouco esse problema dentro do Pernambuco, assim. Eu tenho banda, assim, né? Sou músico também. Não adianta você ter um material de áudio sem vídeo, assim, saca? Não funciona mais isso, né? Acabou esse modelo, assim, saca? Então você vir para o estúdio, poder sair com isso tudo pronto, assim, você ter áudio e vídeo para poder divulgar a sua banda, tocando ao vivo ali, valendo dentro do estúdio. Pô, é massa para uma banda, pô. Toda banda tem que ter esse tipo de material, saca? E o caldo de cana é um esquema massa para a banda conseguir fazer isso, assim, né? Porque a banda, às vezes, conseguir dar conta de tudo isso, fechar com o estúdio, arrumar uma equipe de vídeo, você virar, tipo, perdeu. Não rolou. Eu queria muito fazer áudio e vídeo aqui no estúdio, mas eu só trabalho com áudio, saca? Eu não sei fazer vídeo. Eu vi que a galera fazia em vários estúdios, assim, eu disse, pô, por que não? Experimentar também fazer uma vez lá e ver como é que rola, saca? E para mim é massa poder fazer vídeo aqui dentro, assim, eu queria muito fazer e aí foi massa fazer aí nessa pegada bem correria, assim, fazer cinco bandas, palmo nessa. A galera aí, a equipe, velho, funciona, pô, afinada para caralho, assim, eu que sou o cara de fora, né? Eu acho que estava mais tentando seguir o ritmo aí da galera e achei massa.